A saúde animal depende, entre outras coisas, de uma higienização adequada dos locais de criação e de convivência. Os espaços ocupados por bovinos, suínos e aves requerem uma limpeza profunda e rigorosa para garantir a qualidade de vida deles. A produção de desinfetantes potentes e que respeitam o meio ambiente é uma das expertise da Chemtech Agro Veterinária. Nós temos o ACH80, um poderoso desinfetante bactericida e fungicida. Este sanitizante feito de amônia quartenária, ao contrário dos desinfetantes comuns, mata bactérias, vermes, vírus e fungos que podem transmitir doenças para os animais e até para os tratadores. Sua potente composição diminui os riscos de adoecimento da criação. Um biocida que pode ser usado com imersão, pulverização e ainda na forma de lavagem. Nas opções de 1 e de 5 litros, ele garante o custo-benefício e protege o que mais importa, a saúde animal com garantia da sua produtividade segura. Cuidar com segurança é o nosso propósito.